Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso vlog da maratona literária de inverno. Ai, meu braço está louco, a pessoa está sedentária demais. Oi, gente. Começa esse vlog já falando o quê? Não estou me exercitando, estou aqui na quarentena, como? Será que durante a maratona eu consigo um tempo para me exercitar? Tentar influenciar vocês positivamente, incentivar vocês a não ficarem parados? Não vamos criar essa expectativa não, tá? Mas então, vamos começar a maratona daqui a pouco. Tem live do Geek Freak daqui a pouco para a gente fazer um sprint de leitura e começar a maratona com o pé direito todos juntos. E eu vim iniciar esse vlog contando para vocês a minha primeira escolha. Vai ser Os Prós e Os Contras de Nunca Esquecer do Val Emmett, que como vocês podem perceber, eu já iniciei, na verdade. Eu comecei esse livro no ano passado porque foi um livro muito especial para mim. É um livro que eu queria muito desde que eu vi a capa e que é intrínseca anunciou aqui o lançamento no Brasil. O livro tem a tradução da Carolina Selvatsi e eu ganhei na Bienal do ano passado do Felipe Neto. Para quem não sabe, o Felipe Neto fez uma ação no dia 7 de setembro na Bienal do Livro do Rio, de 2019, enquanto havia uma tentativa de censura a livros LGBTQIA+. Se você não sabe dessa história, vale a pena você pesquisar um pouco sobre. Eu tenho um vídeo aqui no canal, tá aqui nos cards para vocês, do dia e da importância dele para a gente que é da comunidade. E não só para a gente, porque a gente no final do dia fez um ato memorável, não apenas contra a censura, mas a favor da literatura. Foi importante demais estar lá nesse dia e eu consegui ganhar o livro que eu tanto queria. E comecei a ler, assim, logo em seguida. Pelo que eu me lembro agora, eu perdi uma pessoa muito querida e durante um bom tempo eu fiquei sem ler. Então eu simplesmente abandonei o livro sem perceber, deixei para lá. E é o meu único livro físico dessa maratona. O que vai ser um desafio extra para mim, porque ultimamente eu só tenho lido e books. Nesse vlog eu vou compartilhar com vocês o andamento das minhas leituras. Eu acho que elas vão fluir. E a minha ideia é gravar um vlog nessa semana e um vlog na outra semana. Então lá vai o spoiler, né? Se esse vlog aqui está indo inteiro, é porque algo deu ruim nas leituras, né? Vamos ver aí. Tem nem meia hora de split, eu estou com sorte. E assim, eu acho que eu não vou conseguir avançar muito tempo não, vocês podem perceber. Mas amanhã eu vou acordar cedo. Eu inclusive preciso sair, amanhã eu vou encontrar lá e ela vai me ajudar com uma demanda do trabalho. Estou um pouco nervosa porque eu vou ter que sair na rua, né? E principalmente para mais longe. Que o máximo que eu tenho feito é literalmente no mercado, que é na minha rua. Gente, eu não li quase nada de manhã. Não li nada. Queria vir aqui falar para vocês que li, que avancei. Mas não. Agora já almocei e está na hora de ir lá no trabalho. Estou prontinha. Coloquei uma roupa social para fingir que eu estou indo trabalhar. Eu estou sentindo que eu vou sentar na minha mesa, na minha cadeira. E vou querer ficar. Estou com saudade da minha cadeira, com chuada. Tchau! Oi! Oi! Não posso abraçar. Você ainda sabe o caminho de trabalho? Não, eu sei. Eu não estou fazendo a vontade. Olá, então. Meu Deus. Ai, eu nem ajarro. Meu cacto. Deixa eu ver meu cacto. Olha, ele está firme. E o molho para mim na cena? Gente, meu Deus, meus bitão. Minhas torradas. Tem um post-it do último dia. E esses 5 centavos aqui. O molho é o que eu mais gosto. Abandonado. 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 Tchau. Tchau, cadeira. Gente, são 1h15 da manhã. E eu estou muito feliz e preciso compartilhar isso com vocês. Por quê? Clap When You're Land é um livro que, assim que eu vi, eu achei a capa maravilhosa. E eu achei que era um casal sábio ali. Quando eu li a sinopse, eu descobri que eram duas irmãs. Então minhas expectativas em relação a um romance de duas meninas estavam zeradas. Só que agora uma das meninas o apresentou a namorada dela. Eu estou muito feliz. O único livro que era hétero na minha lista é LGBT. Eu amei. Gente, que céu lindo. Quem foi que dormiu a dessa? Eu. Como a gente vai ter a live, né, do Lendo Junto daqui a pouco, eu não estou me sentindo tão mal por ter dormido a tarde toda. São 6h20 da tarde. Eu vou tomar um banho para ficar bonita e cheirosa para vocês. Vejo que vocês não possam sentir meu cheiro. Só que queria atualizar vocês que estou amando Clap When You Land. Eu estou amando muito. Inclusive eu vou ler agora, durante o banho, enfim. Eu estou fazendo isso. Ler, né, escutar. Os prós e os contras de Nunca Esquecer está muito legal também. Estou curtindo muito essa relação que está começando entre a Joanne e o Gavin. Ele está descobrindo que há coisas do marido dele que ele não conhecia. Mas não sei. Eu acho que por estar ouvindo Clap When You Land e Clap When You Land está me instigando ainda mais, os prós e os contras de Nunca Esquecer estão ficando um pouquinho para trás. Aí agora na nossa live eu estou em dúvida. Se eu passo o primeiro sprint lendo os prós e os contras de Nunca Esquecer. E no segundo eu leio o conto da Letícia Dias, que é um romance sáfico. Então vai ser uma leitura curta, rápida, que eu acho que vai me empolgar bastante. Porque, né, tem um casal de meninas. Vamos ver o que eu descendo. Olha o Lúcifer. Participações especiais. Obrigada, gente. De verdade. Já estamos em 58. Bom dia. Gente, eu estou cheia de sono. Foi muito legal ficar com vocês na live. Foram três horas de live. Nossa, foi incrível. Fiquei muito feliz. E depois eu não conseguia dormir, sabe? Demorei para conseguir deitar na cama e desligar do celular, porque tinha muita gente. Foi incrível, de verdade. Muito obrigada a todo mundo que participou. E a minha primeira leitura da live foi mesmo que eu vá embora, da Letícia Dias. Que é um livro com o casal sáfico. E eu achei muito legal o que vocês perguntaram, né? O significado do termo. A gente pôde conversar um pouquinho sobre isso. Espero que vocês tenham lido. Mas se alguém olhou, assim, de vez em quando para a tela, deve ter me visto rindo. E ficando feliz com a leitura. Eu achei super fofo. São duas meninas que se conhecem à distância. Têm uma amizade à distância. E elas vão ter a oportunidade de se conhecer. Só que a essa altura elas já sabem que... As duas sabem, em separado, que sentimentos que se sentem uma pela outra são maiores do que os de uma amizade. É um daqueles contos para aquecer o coração, para te deixar felizinho. E um casal fofo, de meninas, eu amei. Depois eu voltei com os prós e os contos de nunca esquecer. E... Porque eu estava no meio de um sprint, né? E no final eu continuei com Clap When You Land. Que está incrível. Eu estou numa parte agora que... Eu estou no capítulo 10, se eu não me engano. E eu estou numa parte em que as duas irmãs provavelmente vão se encontrar. Já que elas não sabiam da existência uma da outra. Só que teve o falecimento do pai delas. Isso não é spoiler, tá? A história gira em torno disso, tá na sinopse. E aí agora tem... Ui, enterro, não é mesmo? E aí imagina. As duas filhas lá. Meu pai. Vamos ver. Eu vou tomar um banho. Hoje vai ser um dia agitado. Porque eu tenho reunião agora logo cedinho. 9h30 da manhã. E depois de algumas coisas pela manhã eu preciso ir com a minha mãe no médico. É uma experiência que está deixando a gente... É algo que está deixando a gente um pouco preocupada. Porque, né? Médico. Minha mãe precisava ir urgentemente num otorrino. E só tem como marcar para julho. Então a gente vai ter que ir num clínico geral, infelizmente. Mas eu espero que ajude minha mãe. E a parte ruim é que a gente vai ter que sair. E que a gente vai ter que ir no médico. Onde as pessoas estão indo com sintomas. Então vamos de máscara. Vamos tentar nos cuidar. Mas todo cuidado é pouco, né? O importante é ficar em casa mesmo. Mas espero que nada de ruim aconteça. Só preciso que minha mãe melhore. O importante é que a gente vai ter que ir no médico. Gente, essa semana está punk, viu? Essa semana está demais. E eu já estou vendo que sexta-feira eu vou estar cheia de olheira. Porque não está sendo fácil. Tirando todas as minhas demandas de trabalho. Hoje eu estou revisando um conto meu. Na verdade era para eu ter enviado ontem à noite. Então eu vou enviar hoje de manhã. Agora são 11 horas. Eu tenho uma hora para que ainda seja hoje de manhã. Vai ser um mimo para a galera que garantiu meu livro no financiamento coletivo. Quem chegou agora, pois é. Eu tenho um livro que está sendo... Que vai ser publicado. Está prestes a ser publicado. E eu queria dizer para vocês que... Eu vou tentar focar em Clap When You Land. Porque essa semana está muito corrida. Eu tenho live no trabalho todo santo dia. E para quem não sabe, eu transmito as lives do meu trabalho. Eu configuro tudo. E a gente vai ter uma live grande essa semana. Em sentido de ser transmitido para vários lugares. E ter uma audiência muito grande. Inclusive vai para a TV. Eu estou muito nervosa com isso. E eu preciso dedicar meus esforços. Para ver algumas coisas. Algumas questões que ainda preciso resolver. Da transmissão. Então eu vou focar em Clap When You Land. E eu não estou conseguindo avançar tanto na leitura dos prós e dos contras. Eu estou meio travada. E se eu... E quando eu poderia estar com Clap When You Land. Eu penso. Ah não. Eu vou tentar o físico. Então eu vou tentar focar nas meninas. Na Yara e na Camino. Que eu estou amando conhecer. E que me fizeram chorar. Pois é. Eu chorei com esse livro. E não foi só uma vez. Não foi só uma vez. At the airport I stand at the check-in line. Trying not to draw attention. I've done the research. And because I'm 16 going on 17. I fly as an adult. Not an unaccompanied mind. Será que ela vai conseguir chegar ali? Ai tá atrás dela. Putz. Eu não acredito que ela chegar até aí. Que? Não consigo parar de pensar. Não consigo parar de pensar. Sim. Eu não consigo parar de pensar. Porque eu estou com a mulher. Eu não gosto muito disso. Eu não gosto disso. Eu não gosto muito. Meu pai até mandou a Noel. Camino e eu ando caminamos a long caminho para um rio. E eu me perigo sobre como o nosso pai dividiu o seu amor e o seu amor e nos implantou com algo de ele. No banho, fazendo comida, ou até no momento de uma demanda que eu não preciso estar escrevendo, principalmente. Tenho os meus filhos aí de tradução, de escrita. É uma história muito sensível, muito delicada. Eu me surpreendi muito com a narrativa da Elisabeth Azevedo e a maneira como ela consegue falar sobre vários temas, não apenas sobre o luto, sobre a descoberta das meninas, porque elas não sabiam da existência uma da outra, a maneira como cada uma tinha uma visão diferente do pai e como o pai era muito além do que as duas viam. Elas acabam descobrindo várias coisas sobre a vida de cada uma e a vida do pai, né? O que está totalmente ligado a elas, mas que elas não sabiam. O livro é narrado, né? O audiolivro é narrado pela autora, a Elisabeth Azevedo, e pela Melanie... Melania... Eu vou colocar aqui embaixo pra vocês, me desculpem, eu esqueci o nome dela, mas... É tão incrível ter a narrativa intercalada, não sei se eu fui muito sortuda da minha primeira experiência com o audiolivro ter sido tão boa assim. O livro é todo narrado em versos livres e... Nossa, que coisa incrível, que narrativa incrível a da Elisabeth Azevedo. Sério, eu estou querendo aplaudir essa mulher, sentar na frente dela e só aplaudir, porque que livro incrível. Eu estou meio sem palavras ainda pra falar sobre, mas eu estou pensando em fazer uma resenha pra vocês. E... Quem sabe de outros livros também? Faz um tempinho que eu não gravo resenhas. Então, se vocês quiserem, me avisem aqui nos comentários, que eu vou ficar muito feliz de gravar. E aqui na descrição tem dois meses grátis de Scribd pra vocês. Lembrando que não tem só livros em inglês. E se vocês quiserem compartilhar as suas leituras comigo e até me indicar mais leituras, super quero, tá? Agora eu vou ler mais um pouquinho de Os Prós e Os Contras de Nunca Esquecer. Mas já estou muito empolgada pra começar Se Deus Me Chamar Não Vou, da Mariana Salomon Carrara, que é um livro narrado por uma menina de 11 anos. Acho que vai ser muito especial. Eu não leio, acho que é um livro narrado por criança desde o quarto, da Emma Donaghan, que eu amei muito. É muito especial pra mim também, tem vídeo aqui no canal. Bom, vamos ver aí como é que eu continuo aí, como é que eu prossigo com as minhas leituras. Eu não leio, não leio, não leio, não leio. Gente, o bate-papo acabou de acabar. Foi muito, muito legal. Ficou muito legal. Eu, inclusive, vou deixar aqui na descrição pra que vocês possam conferir. Falei de algumas coisas muito importantes, inclusive o alcance. Quando a gente coloca o LGBT, o gay, o lésbico numa palavra-chave e o nosso engajamento abaixa. Foi algo que o Vitor Martins acabou mencionando no debate de ontem. O Deco até falou que, infelizmente, é uma realidade. E é por isso que eu sou cada vez mais agradecida a todo mundo que tá aqui me acompanhando, a todo mundo que tá comigo nas redes sociais, a vocês aí que estão me acompanhando na Maratona Literária. Porque desde que eu me assumi, assim, além dos comentários super negativos que eu recebi, ter esse apoio de vocês e ver que os meus vídeos têm visualização e tem uma galera que vocês aí que estão comentando, que estão compartilhando, que estão querendo saber a minha opinião sobre as histórias, é muito importante saber que tem gente aí do outro lado que vai fazer com que todo o esforço pra colocar isso aí no ar vai valer a pena. Então, vou deixar aqui na descrição pra vocês conferirem. E agora, à noite, eu acho que eu vou parar, assistir alguma coisa com a minha família. Tô querendo assistir aquela série O Expresso da Manhã, que é uma distopia. Ler depois, mais tarde. Mas aproveitar um pouquinho mais do dia. Eu tô gostando tanto desse penteadinho que eu fiz, da roupa. Acho que eu vou até continuar arrumada, sim. Porque ainda se me julgando com suas mentiras, a guerra deixou a terra ainda mais quente. E aí, você tá fugindo, tá? Tá fugindo? O que você tá fazendo aqui? Tá com saudade? Você tá me saudade? Música 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 Oi, gente. Olá. É... O que eu ia falar? Andei um pouco sumida. Do vlog não, né? Vocês estão aí, mas eu espero que vocês estejam curtindo. E... Mas andei um pouco sumida das redes sociais. É... Não sei nem se eu devia estar falando isso, porque quando vocês verem o vlog isso já passou, né? Mas eu espero que tenha passado tudo. É... Tá. A única coisa que eu quero falar sobre o assunto é pedir que vocês enviem energias positivas pra mim, Pra minha mãe, pra minha avó, e... Que torçam com a gente pra que dê tudo certo, tá? É... E não... Não é corona. Eu sei que devido a tudo que a gente tá vivendo, né? As pessoas, quando a gente fala sobre problemas de saúde, problemas familiares, a gente pensa logo no corona. E... Precisei. Tudo bem. Tava sem memória. Mas, enfim, deixa eu falar rápido, né? Quero mostrar pra vocês. Recebi dois pacotes da Roco. Foram dois pacotes que vieram de surpresa. Não andei muito animada nos últimos dias, e... Mas a gente tem uma live marcada pra esse sábado. E eu espero que seja um momento muito legal. A nossa primeira live foi muito bacana. E... Eu quero gravar esse unboxing aqui pra vocês. Quero ver com vocês o que chegou e... Enfim, me animar um pouco, né? Vamos lá. Livro fininho, né? Ai, vem embaladinho. Vamos ver... Você é fodona. Mas... Ai, meu Deus. Ai. Eu tava falando sobre isso hoje de manhã. Tava chateada com tudo. O que tá acontecendo. Tava meio revoltada com algumas coisas. Aí eu parei pra pensar, tipo, em tudo que eu já fiz, em tudo que eu faço, em tudo que eu sei. E parei e pensei assim... Caraca, por que você se coloca tanto pra baixo, sabe? Para pra se afalear um pouco. Você... É foda. E aí leu o título desse livro que eu agora parei pra rir. E é a primeira vez que eu ri em um bom tempo. Então... Obrigada, Roco. Eu não pare de duvidar do seu potencial e começo a viver uma vida incrível. Desculpa aí, não tá tão animada, tá? Desculpa aí. Enfim, não sei a Mariana que vocês conhecem nesse momento. Mas a gente também tem dias ruins, né? O livro do amor próprio radical. Legal. Esse daqui parece que são dois, né? Nossa, que livrão, ó. Que livro é esse? Eu tô um pouco chocada. Eu ganhei a cantinga. Ou como diria o Vitor, a cantinga. Meu Deus. Gente! Roco, muito obrigada. Olá, tributo. Você não achou que depois de se voluntariar a viver essa história, a gente ia te deixar de volta? Eu tô nervosa. A gente ia te deixar de fora da nova trama de Jogos Vorazes, né? Depois de saber como tudo terminou na rebelião contra a capital e o Presidente Snow. Em A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes. Ou A Cantiga dos Pardais e das Cobras. Como é chamado no Twitter, né? Voltamos no tempo. 64 anos antes da trilogia original para conhecer a história de Cori... Agora eu vou fazer parte do grupo de pessoas que não sabem falar o nome do moço. Coriolanos. Coriolanos. Não falo assim, né? Agora, Snow, aos 18 anos, sendo o mentor da 10ª edição dos Jogos Vorazes. Ele precisará mentorar a garota do Giro 12. A cada escolha que ele fizer pode significar sucesso ou fracasso, triunfo ou ruína. Nossa, eu não tava esperando receber esse livro. Não mesmo. Jesus, olha essa bíblia. Ai, não é nenhum marcador. Tem mais uma coisa que eu preciso pedir. O que sobrou da humanidade? Seja lá o que for, eu tenho problemas de verdade. Vai pro seu trabalho e dá um jeito. Ela vai querer dar pra passar a perna dela. Eu estou gravando vocês pro vlog. Peraí, que eu tenho que aumentar. Agora sim, digam oi, vlog. Aquela... Gente, que incrível foi a nossa live. A gente acabou fazendo um sprint só. E aderindo a ideia de conversar. E foi muito legal. Acho que foi o encerramento perfeito pra gente. Porque assim, todo mundo do nosso grupão, né? O Alec, o Dan, a Andrea, os dois edus, né? Todos nós nos sentimos fora da comunidade do Booktube por muito tempo. E nessa maratona a gente teve a oportunidade de conhecer tanta gente. E principalmente nos sentir acolhidos por vocês, leitores. E isso é muito especial. Tá sendo muito, muito especial viver esse momento tão importante na maratona. O que eu li? Eu li Conectadas. Cadê Conectadas? Conectadas, da Clara Alves. Tava na minha TBR e era o único livro que eu não terminei. Porque eu acho que essa semana foi muito ruim pra mim. Eu acabei não vindo falar com vocês das minhas leituras, né? Não sei, talvez eu faça um vídeo só pra falar sobre as leituras do mês. O que eu posso adiantar pra vocês agora é que Clap in the Land... Na verdade, acho que eu falei de Clap in the Land. Não falei que terminei os prós e os contras de nunca esquecer, né? Gente, eu perdi o livro durante alguns dias da semana. Depois eu voltei a ler, aí eu tava mal. Mas terminei. Se Deus me chamar, não vou. Foi incrível demais. Um livro maravilhoso. Que eu tenho muita coisa pra falar. Meu Deus, esse vlog vai ficar gigante. Então eu acho que eu vou fazer um vídeo... Ai, será que vocês vão me desculpar? Se eu fizer um vídeo só pra falar dessas leituras? Falar com calma e falar o que eu achei de fato? Eu acho que no momento é a melhor opção. Porque eu acho que eu já falei muito. Já é um vídeo gigante. É isso. Eu acho que eu vou convidar vocês agora a assistirem os próximos vídeos. Conectadas eu tô no comecinho. Comecei agora durante o nosso sprint de 45 minutos. E cheguei no capítulo 4. Foi muito rápido. Nossa, foi muito rápido. E são capítulos... Não são capítulos tão curtos. Então curti demais a narrativa da Clara Alves. E... Na verdade eu já li a Clara, né? Agora que eu tô lembrando. E realmente eu já curti a narrativa dela. E a Caatinga eu comecei. E tava fluindo muito bem. Eu acho que agora à noite eu vou pegar ele. Vou deitar, pegar ele porque é o físico. Eu tô com saudade da distopia. Mas enfim, é isso, gente. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Muito obrigada de verdade. A minha gratidão pra vocês que estão acompanhando. Chegaram. Tem muita gente nova. E... Vamos ver aí. Espero que no próximo vlog eu esteja ainda mais feliz. Mais tranquila em relação a tudo que tá acontecendo na minha vida. Mas muito obrigada por terem tornado o meu sábado ainda mais especial. Mesmo sem saber o que tá rolando lá de cá. É muito importante receber o carinho de vocês. Então... Obrigada. Obrigada ao Vitor principalmente por ter me chamado pra essa booktubatona. Foi especial demais. Então... Muito obrigada, Vitor. Muito obrigada a vocês. Um beijo. E até o próximo vídeo. Tô meio triste de terminar de gravar o vlog. Queria continuar igual na live. Tchau.